Ora, bom dia e boa tarde também a todos. Olá a todos os presentes aqui, caros camaradas, cabeças da lista do Bloco de Esquerda, nos distritos do interior de Portugal. É com grande honra, responsabilidade e sentido de serviço que me reúno aqui convosco para debater os desafios que enfrentamos nos distritos de Bragança, de Vila Real, Viseu, Guarda e Castelo Branco. De certo modo, hoje abrimos o período de campanha, colocando o interior no mapa político do nosso país, cientes da enorme tarefa de moldar o futuro das nossas regiões, revertendo aquilo que aparentemente é um caminho para o abandono e para o esquecimento. Nas últimas décadas, o interior do país, e particularmente o nordeste transmontano, que aqui represento, tem sido submetido a uma política ativa de exploração e desvaziamento. Os serviços públicos têm sido encerrados, as linhas ferroviárias, eixos centrais da mobilidade num território vasto e acidentado, desativadas. Em seu lugar e sob promessas de desenvolvimento, tem seguido barragens sobre as paisagens e os modos de vida, privando as pessoas da sua terra, da sua água e da sua alma, forçando uma ruptura quase irreversível com o seu passado e, sobretudo, com o seu futuro. Em troca de, como disse, uma mão cheia de nada, a brisa e o vácuo de promessas vãs. Vemos as mesmas manobras de distração quando se destrói a paisagem do Val do Tua, afundando a linha ferroviária que servia às populações, e se deixa por cumprir um plano de mobilidade já devidamente financiado e entregue a um conhecido empresário do ramo do turismo. A vida das pessoas mantém-se em suspenso, e ainda que lhes tenha sido prometidos autocarros, funiculares, ligações fluviais e ferrovia requalificada, no Tua, as pessoas continuam a ver navios. Vemos essa conversa de vigário, esse canto de ser enganador, na forma como os grandes empresas como a EDP se desdobram em malabarismos burocráticos para fugir às suas responsabilizações e às suas obrigações fiscais e não pagar a compensação de vida aos municípios e às populações do Val d'Ouro, mais propriamente na terra de Miranda. Ainda ontem em Bragança, em uma imposta, Mugadouro, a extensão do Planalto Mirandês, podemos testemunhar a força viva e ancestral de uma terra de viveres e de línguas próprias, a língua mirandesa. Mas toda a linguagem de relação com a natureza, o mundo transformou ter isso que é preciso valorizar e legitimar democraticamente. Exigimos que se repense e se recoloque com urgência na agenda política a regionalização de Portugal continental, para que na relação entre estas regiões e o oceano de oportunidades para lá da fronteira, que é a meseta ibérica e a Europa, se faça ombro a ombro com as comunidades autónomas espanholas em áreas que podem valorizar o interior, na agricultura, no turismo, na saúde, na educação, na cultura e, claro, na mobilidade. Mas antes disso, também é importante que os votos de muitas vozes que não se tenham sido ouvidas, ou melhor, que não se tenham sido ouvidas nos partidos de sempre, sejam ouvidas pela boca de novos protagonistas. Novos protagonistas, aliás. Por isso exigimos um mecanismo de compensação para os distritos do interior, porque nós também queremos ser a voz das pessoas do interior deste país. Como eu dizia, o interior não é nem pode ser apenas lugar de extração, de recursos, de votos e de deputados convenientes e coniventes com os interesses dos grandes grupos económicos. Em jeito de conclusão, caros e caras camaradas do Bloco de Esquerda, temos não só a oportunidade, mas a obrigação de ser a voz do povo do interior, nas suas angústias e anseios, temos o dever de ser agentes de mudança, de construir um futuro mais justo e equitativo para os distritos do interior. O desafio é grande, mas a nossa determinação é ainda maior. Avancemos unidos, então, na reconstrução de um interior mais forte, dinâmico e que não deixaria de ser mais inclusivo. Obrigado e viva o Bloco de Esquerda! Obrigado!